Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. Praticagem do Brasil no rumo certo. Apoio institucional, Marinha do Brasil e Instituto Oceanográfico da USP. Música Nós estamos no Museu da Paranaguá Pilots e vamos conversar um pouco com a idealizadora do projeto. Como foi a importância e o momento para a construção desse museu? Esse museu nasceu a partir da necessidade de resgatar a história da praticagem de Paranaguá, já que nós estávamos no ano do Sesc Centenário e aí nós queríamos mostrar para a comunidade como era o serviço de praticagem. Então a gente resgatou fotos, os navios, pedimos navios emprestados, fizemos as maquetes das lanchas que até então compuseram a empresa e aí fomos resgatando essa história. E fez tanto sucesso, foi tão legal que todo mundo... Ah, por que vocês não têm um espaço próprio para isso? Então essa sala aqui, na realidade eram duas salas, ela foi criada justamente para esse espaço do museu que hoje é muito visitado. Essa foto, ela demonstra os práticos pegando a lanchinha de Barra, que ia até a Barra, no canal sueste antigo. Essa lancha é a lancha Paru, era uma das primeiras lanchas de praticagem que levavam os práticos até a Barra. Então ela ainda era muito rústica, não tinha as tecnologias de hoje, ver que realmente é uma coisa bem primária ainda, né? Mas ela cumpriu a função e ela é o xodó da praticagem, justamente por ser assim o início da evolução. Ela já tinha recém saído do remo e começou a ser uma lancha de motor. Então essa é uma das primeiras lanchas da praticagem. Música No segundo momento, na década de 80, 70, 80, foi essa lancha Aguimarães Roxo, que já é a evolução maior das lanchas de praticagem. Ela já tem radar, ela já tem uma série de tecnologias que não se tinha até então. E isso mostra a evolução das lanchas e o aprimoramento realmente cada vez maior da praticagem e a preocupação em atender não só aos navios, como a própria segurança dos práticos que vão a bordo. E é uma lancha muito mais segura, muito mais moderna do que as anteriores. E então é dessa forma que vai evoluindo as lanchas, né? As lanchas evoluem dessa maneira. Música Essa foto é a chegada do navio Almirante Saldanha, em 1930, 17 de março, quando da inauguração do porto de Paranaguá, do porto Dom Pedro II, que é o cais atual. Música Música Música